Muito bom dia, caras telespectadores, muito bom dia a todos que estão assistindo esse vídeo nessa bela sexta, eu acho que é sexta, pode ser sábado ou quinta, mas eu acho que é sexta, deve ser sexta, ok? Hoje a gente vai fazer aqui um desafio, mano, um desafio no Trajer Wars, uau, vocês não esperavam por isso, não é mesmo? Você entra aqui esperando qualquer coisa, menos desafios no Trajer Wars. Seguinte, cara, hoje, toda vez que eu morrer, eu vou ter que trocar a ponte que eu faço. Por que que você tá fazendo isso, vermelho? Por que que você é um babaquinho vermelho? Eu vou te matar, eu vou te matar só porque você fez isso. Toda vez que a gente morre, a gente vai ter que trocar a ponte que a gente tá fazendo, no caso aqui, eu tô fazendo a Jump Breed normal, se eu morrer eu vou ter que começar a fazer, sei lá, outra ponte, se eu morrer outra, se eu morrer outra e assim por diante. Eu não sei se vai dar pra fazer muita coisa nesse desafio, porque modéstia à parte, eu morro bem pouco no Trajer Wars, então talvez seja só um vídeo de Trajer Wars normal, onde eu só fico jogando aqui e tudo mais, tudo certinho. Tá bom, vermelho, olha, você cometeu um erro, você foi pra ir enquanto você deveria ter vindo pra mim, isso foi coisa de psicopata, isso foi coisa de gente doente, que não tem nada pra fazer na vida, aliás, que tem coisa pra fazer na vida e ainda assim joga Trajer Wars. Eu matei esse cara muito bonitinho agora. Ah, ali está o vermelho. Eu odeio muito meu mouse. Tá, eu nem sei se foi meu mouse ali, velho, eu não vou mentir não, o vermelho também é bom, o vermelho não é ruim não, mas ainda assim, tipo, eu sinto que um hit ali não pegou e que se esse hit tivesse pego, o resultado seria diferente. O vermelho tá dando a volta ao mundo, cara, isso é coisa de gente muito, muito doente, por que você tá fazendo isso? Eu não sou bom o suficiente pra você, cara, é isso? Pera, eu morri, né, velho, tá, eu vou trocar de ponte, agora eu não vou mais poder fazer a Jump Rage, eu não fiz a Jump Rage até agora, né, eu acho que não. Ok, vermelho foi de base e esses caras aqui também vão. Tchau, ok, é, 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 foi bem fácil, agora só tem eu e o, nossa, ele tá ali, eu dei literalmente a volta ao mundo, cara, tá, agora a gente só precisa ir pro verde, verde, qual? Ah, oi, verde, tudo bom? Como você tá, cara? Ok, eu não fiz nenhuma ponte, então não contou isso daqui, eu vou continuar fazendo, é, eu vou mudar, vou mudar, né, mas, enfim, eu fui burro ali, velho, eu achei que eu tava, eu fiquei me perguntando, ué, pera, eu dei a volta ao mundo e ainda não achei o verde? Como, como é que, como isso é possível? Tipo, eu, eu fui por todas as ilhas e em nenhuma delas tinha tesouro, e ainda assim eu não achei o verde, como isso é possível? Tá, cara, agora a gente tá fazendo aqui a MJ Bridge, que na minha opinião é a melhor ponte do jogo, se a sua internet é boa. Ah, meu mouse, meu mouse, velho, eu odeio muito esse mouse, cara, pelo amor de Deus, eu odeio demais. Ok, calma, 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 calma. Espera, espera um pouco, espera um pouco. Aê, nice, mano, que kill bonita, velho, que kill, nota 10, velho, que, que, que incrível, mano, eu sou muito gostoso. Tá bom, mano, vamos pra mais uma partida aqui, na partida passada a gente teve que morrer pra matar aquele cara, opa, sem pular, sem pular, desculpa, desculpa, ok? A gente teve que morrer pra matar aquele cara, então a gente morreu, então agora a gente só tá fazendo um safe bridge, esse cara que tá ia ficar, acredito eu, então, é, vai de base, tudo mais. Tá bom, então só foi, só safe bridge agora, velho, vamos pro cinza ali, esse daqui é muito, muito lento, isso, isso me irrita, isso me deixa bravo, isso me deixa triste, eu, 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 eu posso fazer um podcast enquanto eu faço a ponte. Tchau, cara, ok, o amarelo foi de base também, ele tá ali do lado, é, é, ele vai, ele vai morrer, eu não deveria ter matado ele ali, na verdade, eu acho que eu não deveria. Tchau, amigo, ok, GG, final, perfeito. E só tem eu e mais dois times, cara, o vermelho tá ali do lado, a gente vai matar ele agora, é, a gente definitivamente vai matar ele agora, e o verde tá ali do lado do vermelho, cara, vai ser, vai ser bem rápido. Ok, tchau, vermelho, quais são suas últimas palavras, bolinho de queijo, nossa, que últimas palavras belas, meu amigo, são belas últimas palavras, ou, eu não poderia pensar em últimas palavras melhor. Ok, pronto, pronto. E agora vamos matar o verde gamer, cara, vamos matar o verde. Muito gamermente, a gente tá com muita pouca vida, isso não é muito bom, mas tudo bem, a gente não vai perder pra ele, não, acredito eu. Talvez a gente perca, talvez a gente perca, na verdade. Oi, crianças, eu sou Dalinho, seu amiguinho, vamos cantar bem legal? Eu não posso fazer, dar um bridge, opa, tudo bom? Tá, esse, esse cara aqui é bom, então, eu... Eu sou melhor. Ok, cara, vamos pra mais uma partida aqui, mano, e esse desafio tá razoavelmente fácil, cara, eu não sei se isso pode ser bem considerado um desafio, mas, é, tá bem, tá razoavelmente fácil, então, na próxima vez que eu morrer aqui, eu vou começar a fazer dar um bridge, velho, dar um bridge, vai ser, vai ser bem difícil, eu acredito. Cara, você, você tá bem, mano, você parece meio triste, tipo, se eu tô te batendo, você nem tá, você nem tá, parece aqueles caras aqui, de filme, ó, que, tipo, você começa a bater nele e fala, isso, me bate, me bate, eu quero, eu quero sofrer. Eu acho que ele não tava bem, não, mano, eu acho que ele não tava bem, tava, dava, dava pra ver ali que, tipo, não, não ia dar pra fazer aquele pulo, tipo, me, né? Tá bom, mano, tem bastante gente viva, vamos pro meio diferente das outras partidas, cara, agora vamos pro meio, porque eu quero que a partida dure mais, então, vamos pro meio pra pegar as esmeraldas, pra, tipo, ver se a gente morre pelo menos uma vez, pra começar a fazer a dar um bridge. Eu desisti de gravar esse vídeo, tchau, acabou. Ok, eu não, eu não acredito que eu consiga, que eu consiga morrer daquele jeito ali, tipo, de todas as maneiras de morrer, eu tinha que escolher a mais burra. Tá, cara, então agora é basicamente só dar um bridge. Eu vou, vou subir aqui pra, pra começar a fazer, porque, down bridge, down, pra baixo, entendeu? Então, tipo, eu preciso subir um pouquinho antes. Ok, pronto, chegamos aqui. Ok, e os caras ali tão, tão com armadura, então vamos voltar e vamos, vamos pegar, pegar armadura também. Tá bom? Enquanto a gente tava pegando armadura ali, o cara ficou full ferro, legal, cara, bacana, bem, bem maneiro isso daí. Ah, ok. Tá, aqui já tá bom, velho. Se você não se importa, amigo, eu vou só, tipo, pão, pão, pão. Tá, cara, esse, esse maninho aqui, ele, ele, ele é um caveira, é perigoso, periculoso. Opa, oi? Isso, isso, cara, vamos, vamos, você também, você, você, third party aqui, third party. Ok, tá, 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 vamos, vamos atrás dele também, vamos atrás dele, não, 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 não vamos deixar ele ir embora, não. Pera, da onde, da onde que eu peguei esses blocos? Eu não sei, não importa. Ah, mas vai se ferrar. Ok, os dois, por algum motivo, não, pera, eu não tinha te matado, amigo, eu não tinha te matado, eu não entendo, eu não tô entendendo muito bem isso daqui, não, cara. Eu tinha, eu tinha, né, não tinha, eu tinha, eu tinha, pô. E que, que, que tá, que tá acontecendo aqui, eu, eu não me sinto muito confortável com essa situação, não, entende? Eu tinha te matado, já tinha feito isso antes, você não tinha quebrado o tesouro ainda, você é tão inútil assim. Ok, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu achei que eu ia morrer aqui, mas não, mas não morri, porque eu, porque eu sou muito gostoso, a gostosura me protege. Nossa, velho, eu poderia fazer com, com, autobreager, autobreager também, né? Pode, tá, 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 agora, agora é com autobreager, velho. Se, se eu morrer, eu vou, vou pra outra, mas por enquanto é com um negócio, só que bonitinho, meu, é um tratorzinho. Será que isso daqui foi ice ou negócio? Mano, quando eu vejo esse negócio, quando eu vejo a ponte diagonal assim, eu penso, é, provavelmente foi, foi normal. Quando eu vejo a ponte diagonal, eu penso, cara, tem a probabilidade de ser ice, mas também tem a probabilidade de ser ponte normal. Então, eu fico pensando, tá, o cara pode ser ou muito, muito bom, ou muito, muito ruim. Ok, o vermelho tá lutando ele contra o cinza, se o vermelho ganhar, eu vou matar ele aqui. É, G, G, GF vermelho, vai morrer aqui, pronto, perfeito. Cinza tá comprando espada? Não, não compra espada não, cinza, comprar espada é coisa de gay, viu? É, homens de verdade não usam espada. O cara deu, o cara dropou o ouro pro, 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 pro cara da loja, velho. Ele esperou que o cara da loja fosse, fosse, dropar a espada pra ele, meu Deus. E deu certo, deu certo, eu sou muito bu. Tá bom? Então agora, vamos, vamos fazer assim, velho. Agora a gente só vai poder fazer TNT, TNT, TNT é legal. Ok, agora a gente só vai poder fazer TNT, mano. Vambora, vai dar super certo. Ok, vou fazer aqui a passarelazinha pra gente poder ir pra lá. Hi, hi. E vamos mirar aqui no meio do bloco, fazer bem certinho no meio, calma. Aqui, tá, tudo bem. Por favor, dê certo dessa vez, ok? Aqui no meio certinho, pronto, perfeito. Percebi um negócio agora, velho, eu tô morrendo ali, eu tô morrendo. Eu já troquei, eu já deveria ter trocado de ponte, eu sou muito burro, moleque. Qual, eu, por que que meu cérebro tem que ser tão pequeno? Por que que meu cérebro não é igual o das outras crianças? Tá, cara, eu poderia fazer jump, é... Eu não quero falar sobre isso, não. Eu não quero falar sobre isso. Eu ia falar, cara, que eu poderia fazer a ponte lá, fazendo só o bagulhinho, sem pular e sem fazer o bagulho. Eu consegui dar essa frase sem dar nenhuma informação. Eu poderia fazer essa ponte aqui, só que eu não queria fazer ela, porque ela não é muito segura. Então, meu plano era fazer god. Só que não deu pra fazer god, porque eu sou muito burro. E eu continuo sendo. Por que que eu tenho que ser tão burro? Tá, ele veio até aqui, ele veio até aqui. Ele tava esperando eu ir até lá, só que eu não fui. Daí eu falo, tá, tudo bem, eu vou até lá. Oi, amigo. Mas você é muito chato, sabia? Os seus pais não te amam, cara. Tá, tem um plano. Vamos. Droga. Tô morto, tô morto, tô morto. Tá bom. Pera, pera, pera. Tem 17 em cada? Meu Deus, tá. Eu vou comprar armadura de jima também. Não vou, não. Não vou, não. Porque esse cara é ruim. Esse cara é ruim. Eu não preciso de armadura de jima pra vencer dele. Meu orgulho vai me matar um dia. E esse dia provavelmente vai ser hoje. Ah, droga. Tá, eu preciso de uma ponte que tá vindo pro meio. Pera. Aqui. Tá, perfeito. Droga, não vai dar pra usar ela. Ele tá muito perto de mim. Talvez dê. Cara, esse maluco compra armadura de jima, o spam a flash. Meu Deus, ele é muito, muito ruim, velho. Eu queria ter um papo com ele e falar. Cara, quando você deita à noite, no que você pensa? Tipo, quando você deita à noite e não consegue dormir. O que você pensa? Você fica pensando em como você é ruim? Você fica pensando. Puts, eu poderia ser melhor. Porque você deveria pensar um pouco nisso, cara. Eu deveria. Droga. Morri. Morri, 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 morri. Gigi, o caramba, você vai queimar nos golfinhos do inferno. Morri, morri, morri.